Pensar que você não é capaz. Imaginar, alucinar, achar que você não é capaz. Então é o seguinte, se você pensar, eu não sou capaz, ou se você pensar, eu sou capaz, as duas coisas estarão corretas. As duas são verdadeiras. Por quê? O nosso cérebro, ele acredita no comando que você dá. É tão louco, é tão louco que não precisa ser verdade. Basta você imaginar que o seu cérebro dá o comando para o seu corpo inteiro responder como se aquilo fosse verdade. Quer saber como isso acontece? Vou te dar um exemplo nada a ver. Quando você está dormindo e você sonha que tropeçou, o que acontece? Todo o seu corpo treme, reage àquele tropeção. Ou quando você está dormindo e tem um pesadelo, sei lá, que você está sendo assaltado, você acorda assustado, o seu corpo todo acredita, seu coração acelera, você começa a transpirar. O seu corpo acredita que aquilo que você imaginou era pura imaginação, era sonho. O seu cérebro estava vendo, mas como o seu cérebro estava vendo, ele acredita que é verdade. Então, se você ficar pensando, eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom, para mim isso não é o que acontece, seu cérebro vai acreditar. E adivinha? Chances são que vai se tornar verdade. Entenda que é você quem constrói a sua história. É você. 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 O que é isso?